Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaila Zambelli, estou aqui com o Sargento Elvio, que é desse projeto que vocês vão conhecer um pouco agora. Faz calor aqui em Sergipe. Um pouco, um pouco. E olha só que legal, ele tem hoje 160 crianças, mas já atendeu 1.800 famílias. E 200 na lista de espera, só que eu não tenho espaço. Nossa, é verdade, já está com isso. Temos um cadastro de reserva aqui, de 200 novos. Que legal. Uma coisa legal também, pessoal, é que eles recebem cesta básica aqui. Então você que é de Sergipe, Aracaju, puder deixar aqui no batalhão, fica na Praça da Liberdade, no Pairo América. Então você pode passar aqui, deixar as cestas básicas, porque aí elas são distribuídas para as mães que vêm aqui. Está vendo? Aqui são cestas básicas. Tem criança de tudo que é idade, tem desde 2 anos, cadê a menininha de 2 anos? Olha lá na pontinha. Ali, desde 2 anos de idade até os moçoilos. Já teve gente formada também, o senhor falou. Sim, já temos 2 faixas pretas. 2, esse ano vamos fazer 5 faixas pretas. São crianças que não teriam oportunidade de uma qualificação profissional. E hoje já poderão, a partir desse ano, dar aula de judôs sobre o evento de treinamento. A intenção do projeto é essa, é dar oportunidade a quem não teria nenhuma oportunidade. Que coisa boa. Eu vou pedir para a Lícia filmar aqui para a gente. E o que ele vai falar é o pessoal aproveitando e apresentando o projeto. Então, o nome do projeto é a Escola Valdeira de Choque da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Já tem 9 anos de fundado. É uma parceria, de graça de Deus, com o apoio do SESI, onde o SESI fornece os timonos e as faixas. A Polícia Militar fornece o professor do Sorino. E nesses 9 anos já atendemos 1.800 famílias com recurso escolar, ensino de 2, ensino de luta alímpica. E também com distribuição de cestas alimentações. Atualmente o projeto conta com 160 crianças e cadastro e reserva de 200 pessoas. Que querem fazer parte da nossa família, mas não temos condições, porque o nosso espaço é muito pequeno. Então, nesse ano de 2020, o nosso apelo à sociedade é que a gente construa a nossa sede. Nós já temos a planta, nós já temos o espaço, temos tudo. Só falta o recurso para a construção de prédio. Então, se a gente construir esse prédio, a gente vai deixar das 180, 170 crianças. Vão partir para 500 crianças que a gente vai atender ao mesmo tempo. Então, são 500 crianças que deixaram de estar na rua, abandonadas, amecendo qualquer coisa. Estarão dentro da Polícia Militar, sendo bem instruídas, bem orientadas. E tendo uma chance também de esporte. Temos crianças aqui que já foram representar o Brasil, em países da Europa. Temos crianças aqui que são campeões brasileiros, tudo. Então, a intenção do projeto não é apenas essa. formar campeões nos tatamos, mas, acima de tudo, formar campeões na vida, para ver a oportunidade que a gente quer dar isso. Agora, eu não sei se vocês sabiam. Não sei se vocês sabiam. Eu sou deputada federal lá de São Paulo. O deputado federal tem recurso que ele pode mandar para o Estado. Eu posso mandar recurso para o meu Estado de São Paulo. Mas vocês têm deputados federais aqui, no Estado de Serginho, que podem mandar recurso para a polícia poder construir um local para vocês. Então, vocês têm que saber o que é importante política para a gente. Porque aí vocês podem ir atrás dos deputados federais aqui do Estado de Serginho e falar, deputado, eu quero que o senhor coloque emenda federal sua para a polícia, para a polícia poder distribuir recurso para isso. Eu, por exemplo, esse ano, eu distribuí 500 mil reais para esse tipo de projeto lá em São Paulo. Então, assim, 500 mil reais já daria para construir alguma coisa. Sobraria aí, irmão. Talvez sobraria. Então, pessoal, vocês têm que entender de política, têm que entender para que serve o deputado estadual, o deputado federal, o vereador, e cobrar essas pessoas, porque eles são representantes de vocês. Eu, infelizmente, não posso mandar para Serginho e o dinheiro de São Paulo. Mas vocês podem cobrar o deputado de vocês para eles fazerem isso aqui no Estado de vocês. Sim, a gente agradece a orientação. E já adiante desse jeito de comunicação que a senhora nos deu, a gente clama aos deputados federais de Serginho e aos senadores de Serginho. E os senadores também. Que ajudem a população sergipana, as crianças humildes de Serginho, a terem essa oportunidade mais na vida, através do esporte e através da educação. Muito bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Alguém quer falar alguma coisa aqui para a rede social? Quer dar algum depoimento, alguma coisa que mudou a vida de vocês? É, a Emerson quer falar. Ou a Emerson está com uma cara de que quer falar. Ela também, do lado meu. Alguém aqui está querendo falar, não? Mudou a vida de vocês, está aqui? Quem mudou a vida de vocês, levanta a mão. Mudou? Vocês se sentem mais felizes fazendo isso? É? Que legal. O professor aqui ensina outras coisas que não são esporte, não é? Ensina a viver o dia a dia de vocês com mais dignidade, com mais valores, não é? Respeitar pai e mãe, respeitar o policial, é isso que vale. Não é não? Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Cadê o... Cadê o outro... Está lá fora. Não, você. Não, o rapaz estava de camiseta aqui, é do projeto... É o Mário, ele foi atender. Ele foi atender. Ele foi lá porque também tem outro projeto de robótica, que funciona aqui também, do outro lado. Depois eu faço um videozinho lá também, mas deixem o que vocês acharam disso. E quem for do estado de Sergipe, pessoal, vem visitar, vem trazer cesta básica para eles, porque eles precisam. E a gente pode atender o maior número de pessoas. E quem puder ajudar também a cobrar os deputados, estaduais, federais, senadores, vereadores, para dar verba para o projeto aqui, é sempre muito bem-vindo. Beijo. Beijo, pessoal. Dá tchau aqui para eles. Tchau.